Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui com a Caldete! Esse vai ser um videozinho um pouco diferente, tá bom? Vai ser o início de uma nova série aqui do canal, que a série vai funcionar da seguinte forma, eu vou jogar de survival e o killer que eu enfrentar, eu vou na próxima partida, eu vou jogar essa partida contra esse killer e depois que acabar a partida eu vou uma partida com o killer que eu enfrentei, com a mesma build, com a mesma skin até, com o mesmo addon, com tudo, com tudo igual ao killer, tá ligado? Então é bem interessante, vai ser bem aleatório, tipo, por exemplo, nesse vídeo, eu não vou dar spoiler não, mas vocês vão ver a merda que deu, foi engraçado até, mas foi muito bom, esse vídeo tá incrível, a primeira parte do survival tá muito boa, a segunda tá incrível também, espero de verdade que vocês guardem essa sériezinha, fechou? Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão que eu uso do survival, tá bom? É a buildzinha de sempre, eu não vou explicar, obviamente, porque é a build que eu sempre uso, nos próximos vídeos de survival eu vou trazer builds bem diferenciadas, vou trazer a build do addon, vou trazer várias builds bem legais pra vocês verem, que tem muita coisa de verdade pra eu explorar aqui, pra mostrar pra vocês, vocês não podem perder, de verdade, mano. E aqui eu vou com a lanterna roxa, tá bom? A lanterna roxa, com as duas baterias pra lanterna poder durar mais, tem a lanterna amarela, a verde e a roxa, a diferença entre elas é que, quanto maior a raridade dela, mais ela vai durar, mais bateria ela vai ter, então eu botei a lanterna roxa, que é a melhor, que é a que dura mais, e ainda botei bateria nela, então ela, tipo, fica muita, muita coisa de verdade. E sem mais enrolações, bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá no Ironworks of Misery, esse mapinha aqui é uma delícia, mano, amo esse mapa de verdade, velho, é um dos melhores pra survival, é um doctor, é um doctor, I don't know, pô, tomara que não, mas acho que é um doctor, man, é um doctor, nem ferrando, velho. Postei o que, o vídeo de doctor, nossa, tá lag, hein, nossa, tá lag demais, meu Deus do céu, eu nunca vi tanto lag, viu pra vocês, velho. Engraçado, sem a vida de cara tava com pingue amarelo, só que eu achei que era bug visual alguma coisa, só que tá ali, gente, lagado, velho, eu clico, não dá pra vocês saberem, mas eu clico, e tipo, demora pra lanterna, tá ligado, eu clico só depois que ela vai. Eu não sei pra onde ele foi, não, já que ele bateu na mina, não faço ideia, velho. Ah, no cara, no caso, não achei, eu queria chegar pra salvar a lanterna, né, mas é a vida. O bem que salvar a lanterna assim é difícil. É, não dava, tava muito de lado. Eu até acertei o timing mesmo com o lag, mas tava muito de lado, velho. Ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu. Ele me perdeu. Ah, não, agora vai me achar. Não, achei que ele tava soltando o poderzão. Quietinho, tô quietinho, tô quietinho. Ah, ele vai soltar, já era. Ah, vou aguentar tudo com ele, ó, eu gritei aqui, ó. Ih, não soltou não. Meu Deus, ele não me viu. Muito bom, velho. Aí, tchau, falou. Agora eu vou me escolher de novo, ó. Ficar aqui, ó. Não, aqui ele vai me ver. Ih, ferrou pra mim. Ferrou pro meu lado. Ferrou pro meu lado, ferrou pro meu lado. Ih, foi no cara. Quis nem saber, foi no cara mesmo. Vai salvar, será? Ele me viu? Viu não, viu não, viu não. Quietinho, quietinho. Jogando safe, jogando safe, ó. Não vai me ver. Morro bem, vejo aqui agora, hein. Muito bom se com a dedo que ele é assim, velho. Eu não jogo assim, tá ligado? Eu acho engraçado, velho. É meio novo isso, tá ligado? Entre aspas. Ai, meu Deus. Por que que ele não pega o cara, velho? Tá, ele foi embora, só. Eu vou rilar ele, então. Ele me perdeu, ele não me viu, mano. Eu fiquei aqui, escondido pra ver se ele pegava e solava na lanterna, tá ligado? Caralho, muito bom, velho. Muito bom. Meu Deus do céu. Agora vamos seguir esse dock, velho. Rilar ele, vamos seguir aquele dock. Vê pra onde ele foi pra dar uma atrasadinha nele. Por mais que a gente esteja alegre. Eu não sei se o hit vai estar tão mentiroso assim. Mas não atenta, não atenta, velho. Eu nunca tinha pegado uma partida alagada desde que lançou o server dedicado, tipo... Tava duzentos de ping, tá ligado? Eu achei que era, sei lá, bug, mas realmente tava duzentos de ping, tá ligado? Legit. O hit já é meio bugado, mas... Eita, pamba, ele me viu. Eu vou ficar aqui, então. Ah, droga. Achei que ele ia por ali, mas não foi, não. Ih, pisquei a lanterna. Pisquei a lanterna, já ficou pito comigo. Já ficou pito comigo. Ih, veio mesmo. Deu certo a piscada. A piscada deu certo. Nice, very nice, mano. Tá, eu vou correr pra cá pra não gastar aquela parte cedo. Ih, chocão, chocão, como que eu não quero nada? Aqui, aqui tá a janela. Piscada a lanterna pra ele ver, ele legit vinha em mim, tá ligado? Tá, ele veio, deu a volta por aqui, tentou bater ali, ó. Agora dá aquele fast vault, aponta pra casa dele, fala que ele é um boboca. Agora vamos tentar uma coisa, hein. Ele deu um choque, velho. Eu achei que ele ia dar a volta pro outro lado, sei lá, tá ligado? Ele vai dar a volta por aqui, provavelmente? Nope. Ele veio pra cá mesmo. Ah, que triste, eu ia ficar agachadinho, ele nunca ia me ver ali, velho. Eita, travou o jogo. Ok. Noto de, agora eu vou sair dessa palha de aqui, vou vir pra essa. Porque aquela palha também é muito, muito boa pra ser gasta agora. Todas as palhas aqui são boas, na verdade, né, velho? Todas eu vou ficar com pena de gastar, não vou gastar nenhuma. Vou tentar ir de palha de pra palha, tá ligado? Correr pra cá, porque essa aqui é pior do que aquela. Mas aí eu não vou gastar essa também. Eu vou vir pra cá e vou pular a janela, tá ligado? É, noto de. Ok. Agora ele vai pra cá, ó. Agora a gente corre pra cá e vem pra essa palha aqui, ó. Enquanto ele tá dando choque ali, vem pra essa palha aqui e agora corre pra aquela de novo. Ah, mas aí ele saiu de mim, que triste, velho. Mas foi isso, quase todos os geradores com isso, né, velho? Com essa brincadeirinha aí, mano. Game era esse, velho. Quero ver se a gente acha esse cara. A gente tá com adrenalina também, se ligarem, o último é GG, tá ligado? É só acabar o último é GG, mano. Ele tá com alguém. Eu vou, eu vou tentar salvar a antena mesmo. Por mais que eu esteja machucado, né, meio arriscado, é bem burro fazer isso, mas... Sei lá, vai que dá certo, né, mano? Onde é que ele tá, velho? Tá aqui, tá pra cá, beleza. Corre pra jarar aí, corre pra jarar aí. Ó, tá, ele tá aqui, ó, tá, ele tá aqui mesmo. Pula essa pembra. Pula essa pembra, velho. Eita pembra, ferrou pro meu lado aqui, hein, mané? Ferrou pro meu lado aqui, hein, mané? Ok, mas ele não vai conseguir... Se a menina vir pra cá, eu paro pra sempre. Porque ele fecha... Êêêêê! Que isso, caralho! Meu Deus! Ai, 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 ai! Eu não tô bem, não, eu não tô bem, eu não tô bem. Meu Deus da caixita! Mano, que su... Caraca, velho. Que susto, mano. Meu Deus! Eu não tô bem, velho. Obviamente esse foi o hit mentiroso, velho. Óbvio que ele ia errar. É, o lag tá, tá, tá. O hit tá mentiroso no lag sim, velho. Meu Deus, que susto, viado. Caralho! Obrigado, amiguinha. Você vai me relar aqui embaixo. Ih! Não tem nem um botãozinho? Ou vamos sair mesmo e relar aqui embaixo não, que é meio borrício fazer isso. Ah, o hit tá mentiroso, né, velho? Não tem como. Ah, ele não vem em mim, não. Graças a Deus. Eu não chegaria nessa palha por causa do hit mentiroso, senão... Acho que ele tá vindo aqui, velho. Vai estar o gerador agora. Meu Deus, olha... Mano, eu tô com medo, velho. Com medo dele me acertar dali do outro lado. Agora eu vou voltar ali porque ele ouviu o David gritando. Tá, vou fazer o gerador aqui então, enquanto isso, velho. Meu Deus, ele não viu o David. O cara é uma lenda, velho. O cara é uma lenda, mano. Ai, 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 ai. Meu Deus, eu tô com medo, velho. Eu tô com muito medo de tomar um hitzão aqui, bolado, velho. Aquele hit a sete... A sete metros de mim. Olha esse hit, velho. É, não vai conseguir, não vai conseguir. Not today pro seu choque. Not today. Not today. Ok. É, eu tô no level 3. Só vai na antena, não vai ter como. Ok. Adrenalina, nice. Cadê ele? Ok, eu vou tentar sair level 3 pra salvar esse cara, velho. Caso ele pegue, tá ligado? O que que esse Doc tá fazendo? Eu não sei, velho. Ah, mano, eu queria muito, velho. Ai, que saco, mano. Eu só queria... Eu só queria dar um flashlight em cima, velho. Pegou pra minha frente, velho. Só pra me atentar, mano. Caralho, velho. Que tristeza, mano. Ok, vai. Adrenalina fez um grande efeito agora. Foi essencial. Adrenalina. Vamos ver se... Será que esse cara tem no edge, mano? Ó o que eu sempre digo. Doc... Doc com essa skin sempre tem no edge, velho. Acho que, tipo, é lei, tá ligado? O cara tem que ter no edge com essa skin. Senão não é... Não é... Não é o Doc raiz, tá ligado? Só um ver. Tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí no edge. E eu posso... Não, não, não. Ai. Ó, com lag. Vai, esse caralho. Olha esse lag, velho. Eu sei o timing do lag porque eu cansava de jogar no lag, tá ligado? Eu cansava de jogar em pingue amarelo. Eita, deu um tapa no mouse. Cadê eu? Tá. Eu cansava de jogar em pingue amarelo e tal, vermelho. Então... Ai, meu Deus. Vai acertar 3 centímetros. Eu tenho que dar o triciclo daqui, ó. Fale isso, mano. Meu Deus, é muito longe o hit dele. Ele não tem como dar o triciclo, velho. É impossível dar o triciclo. É impossível dar o triciclo. Não dá, velho. Ah, ele vai pegar o cara agora. Não, calma. Eu vou ficar aqui quietinho. Vai, achei ele. Achei ele. Vai. Ah, não dá, não dá, velho. Tava pra parede ali, velho. Ai, que triste, mano. Ali não dá, velho. Eu acertei o time, mas acho que não dava ali, não. É, o cara já morre. Onde é que tá a porta agora? Eu não faço ideia de onde tá essa porta. Viu pra vocês, mano? Eu vou carregar meu sprint aqui. Jogar safe. Jogar tranquilo. Jogar suave. Morri! Meu Deus. Cadê o... Cadê o... Cadê a porta? Cadê essa porta, velho? Oh my God, man. Oh my God, man. O complicado é que eu postei um vídeo de dock esse dia, né, mano? Já já vou postar outro vídeo de dock, né? Mas aí vem um vídeo de dock diferente. Vai ser com uma build nada a ver. Se o cara tiver um perk só, eu vou ter que usar um perk só. Mano, onde é que tá essa porta? Eu tô morrendo de medo. Calma aí. Tá, tá. Ele tá ali. Tá, a porta tá ali. Ok. O foda é que o hit dele tá pegando a seis... Puxa que sacio. Meu Deus do céu. Eu gritei. Por que que eu fui gritar? Tanta hora pra gritar, eu vou gritar agora? É sério mesmo? Tá falando sério mesmo? Calma aí. Ah, não, velho. Ah, não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, já era. Morri. Ui. 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 Cadê ele? Ué, vambora, vambora, vambora. Meu Deus da chita. Meu Deus da capupa. Nossa senhora da modelo. Meu Deus da kitite. Ai, obrigado. Fugimos. Ah. Oh my God, man. Oh my God, man. Meu Deus do céu. Que partida foi essa, mano? Seiscentos de ping. Tava duzentos no lobby ao ping, velho. Eu elegite duzentos, mano. Meu Deus do céu. Meu, eu vou ter que jogar de dock com apenas uma perk e mais de nada. Não acredito, velho. Ai, rank resed. Por que que eu não fiz esse vídeo, tipo, ontem? Quando eu não tava no rank resed, velho. Ai, meu Deus. O overwhelming presence é o seguinte. Vou explicar logo aqui, mano. Esse perk, quando o cara tá no meu raio de terror, todos os itens que ele tá usando, se o item tiver em uso, ele é consumido em cem por cento. O meu vai ser em cem. No caso desse cara era oitenta porque era o level um, tá ligado? O meu vai ser em cem por cento o meu item, o meu perk, né? Então, é um bom perk, mas sei lá, tá ligado? Esse perk é indiferente se o cara não tiver item. Vai ver, até quando ele tem, sei lá, não acho que seja um perk muito bom, não. Vamos ter que jogar de dock com uma perk só, então, velho. É a vida. Sem mais enrolação, bora pra partida de dock, então, velho. Ok, bora lá, bora lá, velho, com o nosso dock com uma perk só e sem a dom nenhum. Eu ainda botei a skin que o cara tava usando também. Só botei essa arma aqui, que é a nova do passe, que eu queria até usar ela, que eu não tinha usado nenhuma vez. Eu acho que eu tô vendo gente ali, ó, não tô vendo não, era impressão minha. Será que a gente ganha com uma perk só, velho? Tá, já achei gente aqui, ok. Eu vou dar já um chocão, pra ver onde é que os caras tão. Tá, outra correu pra cá, nice, é isso. E tem mais uma pessoa ali? Não, não que eu saiba. Enfim, vamos... Eu acho que tinha porque o gerador tava muito avançado, velho. Será que ela vai tacar? Não, tacou não. Será que ela vai pular? Pulou, nice. Balance? Não, tem balance, nice. Vou dar um hitzão nela aqui já e não vamos ficar nela, vamos correr pra esse gerador aqui agora, velho. Vamos correr porque ela não tava sozinha aqui, mano. E eu não quero que acabe. Complicado esse choque é que ele vai muito curto, velho. Ah, o cara não entrou no armário não, né? Tá, ele entrou no armário. Meu Deus, o cara é uma lenda, velho. O cara é uma lenda, mano. Meu Deus do céu, velho. O bom é que eu vi que esses caras tão com caixinha, tão com lanterna, tá ligado? Então, vai funcionar bem esse perk que eu tô usando. Pelo menos isso, né, velho? Vamos dar um chutinho aqui, velho. Tem o nosso pop. Ah, e uma coisa que eu tava pensando, lembrando de falar com vocês, que eu queria lembrar. É que essa partida também tá lagada. Tipo, essa também tá lagada, tá ligado? É mó viagem, velho. Tipo, nada a ver. Tipo, server dedicado e eu tô pegando, tipo, outros servers. Tipo, não é... Eu ouvi. Ah, eu ouvi tu andando. Not today, not today. Nanananananana. Ok, vai. Tem palete ali, tá. Tem uma paletezinha ali, mas dá pra ver que tá lá. Se bem que ela não foi pra palete, né? Minha é uma lenda. Dead hard. Tá inoc, hein? Então já caiu aqui no conto. Já caiu no conto do dock, velho. No conto do dock, meu irmão. Cadê? Pega aqui, cadê? Obrigado. É, amiguinho. Oi, opa. Tudo bom? Obrigado, meu Deus do céu, velho. Ok, tá. Tem um ganchinho aqui. Nice. Não, tamo sem barbecue em tiro, velho. Tamo sem barbecue, velho. Como é que a gente vai ficar no barbecue, velho? Palagado real, velho. Engraçado, né? Que engraçado. Algum bug, sei lá. Tô jogando de madrugada, então pode ser, sei lá, algum bug. Não sei, velho. E esse choque do dock, velho. Ele pega em qualquer pessoa que esteja no meu raio de terror, tá ligado? Não importa a distância que ela esteja. Se estiver no meu raio de terror, vai pegar na pessoa, entendeu? Eu não vou nele, não. Eu quero ir nela, porque eu quero enganchar cada um duas vezes, velho. Ela choqueou o quê? Ó o leg, ó o leg, ó o leg. Vai ter algumas coisas absurdas aqui esse pá, velho. Na moral. Será que ela veio pra cá? Ah. Tudo bom, querido? O que ela fez, velho? Ela piscou a lanterna e quase acabou a lanterna já, porque esse... Esse prank é assim, velho. O cara usa a lanterna um pouquinho, qualquer outro item. Caixa, sei lá, e já acaba muito rápido, tá ligado? A não ser que esteja com um addon de bateria e tal, mas mesmo assim, acaba bem mais rápido do que o normal, né, velho? Acaba o dobro. Gasto o dobro, tá ligado? Interessantíssimo esse prank. Mas é o que eu digo, nada meta, nada que... Um prank que ninguém usa, tá ligado? É só um prank que dá pra estressar as pessoas, igual o Franklin Demise. Igual o Franklin Demência, que eu chamo, né? Franklin Demência, aquele prank lá do Leatherface, que... Que se tu bate em alguém, o item da pessoa cai no chão, tá ligado? Depois ela tem que pegar de novo. Eu chamo de Franklin Demência porque esse prank é muito chato, velho. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo com esse prank. Mas sei lá, é um prank meio... Tá ligado? Tô com vontade de vomitar quando vejo esse prank. Mas a vida tem dessa, né, velho? Tá, vamos ver pra onde ela vai. Vai pra palha, provavelmente. Ela voltou. Pera. Ela voltou. Nossa, ela voltou. A mina... Tá, eu vou correr aqui. Foi de ser aquela mina. A mina é inteligente, mané. A mina é inteligente. Achei que ela ia pular a cena nela aqui agora, mas não pulou não. Tá safe. Aqui tem uma palha, mas eu só vou dar um chocão aqui. Ah, aqui ela não foi pra palha, não. Ah, foi sim, na real. Pedi que eu vou dar a volta aqui. Ah, ela sabia. Ok, beitada, nice. A gente escondia a red light e não teve o que ela fazia, né, velho? Ok, agora vamos dar um chocão nela aqui. Não vai conseguir tacar, perfeito. Mas... Choquinho guard, né, mano? Tem gente que fala que isso é apelão. Não, porque é apelão. Que apelão, mano? Que apelão, velho? Como assim você tá falando que isso é apelão? Isso é forte só, velho. Apelão é outra coisa. Não, porque tem que nerfar o dock, mano. Tem que nerfar o dock, porque, pô, eu vou pular a janela. O cara não deixa eu pular e fala, ah, mano... Me poupe, nos poupe, vos poupe, né, velho? Meu Deus do céu. Vamos dar um chocão aqui? Vamos ver se tem gente por perto. Não tem ninguém no meu raio de terror, ok. Tá, então eles estão pra lá naquele gerador, provavelmente. Em algum gerador eles estão. Nesses três que estão aqui, eles estariam no meu raio de terror. Então, obviamente, eles estão aqui, pela lógica do game, velho. Yep. Ok. É, eu ia nele, mas agora eu vou nela também, foi. Pronto, morreu. Não tem como ela pular de novo. Nice. Só porradão na cara, velho. Quer nem saber, não. Quer nem saber, não, velho. Array, 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 mano. Pega ela aqui. Já vamos enganchar ela por aqui, meu. Deixa eu ver. Pena que eu tô sem o Pop. Ai, tem um ganchinho aqui. Bom, pelo menos isso, velho. Pena que eu tô sem o Pop Goes the Weasel, né, velho. Pop Goes the Wilson, mano. Mas a vida tem dessas mesmo, velho. Só bora. Eles salvaram a mina lá, então provavelmente eles estão lá naquele gerador pra lá. Não sei se esses três eles estão, velho. Acho que eles podem estar aqui, porque esse aqui tá bem avançado, né. Deixa eu ver se voltaram pra cá. Não, eles estão aqui se rilando. Ah, eles ficaram aqui se rilando. Ah, então eles nem avançaram no gerador nenhum. Quer dizer, avançaram sim. Esse aqui tá avançadinho. Ah, tem um cara aqui, eu já vi. Beleza. Vou ser mesmo que eu quero. Nossa, eu tô mesmo cagado com o eu aqui, mano. Meu Deus da chumba, velho. Aqui. O cara correu pra cá. Será que ele vai dropar check insta? Se o cara fizer isso, eu vou uma lenda. Ah, tá tranquilo. Não foi, não. Ah, meu olho é sangra se ele faz isso, na moral, velho. Ele tá indo pra aquela parede. Vamos dar um choque nele aqui? Ah, sério? Se ele ficar aqui, ele tá morto, velho. Ah, ele foi pra cá. Ele só saiu dando o... Tá pera, velho. O que é isso, velho? Ah, lembra? Será que os caras estão lagados também? Sei lá, velho. Beleza. Será que a mina vai morrer insta? Eu nem consegui salvar ela, tadinha. Ah, vai, vai. Salva, 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 salva. Salva, 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 salva. Ah, a mina morreu. Eu odeio. Eu não gosto, sabia? Tipo, eu não gosto quando o cara morre sem ser no terceiro gancho. Primeiro que eu ganho menos pontos. Segundo que, sei lá, fica mais sem graça a partida, tá ligado? Sei lá, velho. Mas tudo bem, é a vida. Vamos dar um choque aqui pra ver se a cliente veio pra cá pra salvar esse cara. Tá, não veio, não veio. Ok. Tá, o cara acabou lá, eu já esperava... Nossa, na real eu não esperava não. Eu esperava que eu ia acabar algum, não aquele, velho. Tava nem um... Eu esperei que ia acabar aquele, porque aquele tava bem avançado. Ah, se bem que tem gente ali, ó. Eu tô vendo o rastro ou eu sou louco? Eu posso ser louco, mas eu posso não ser também, velho. Aí fica no porém da coisa, mano. Ah, pera aí. Acho que eu ouvi alguma... Não, é só... Eu ouvi eu mesmo, ok. Ah, lenda, né, velho? Bom, a mina não tá naquele gerador, porque eu... Ah, tá aqui sim, ó. Tá vindo salvar pelo cantinho. Deixa eu ver se ela já tá pra cá. Não, ela tá aqui, esconde... Ah, ela tá ali mesmo, ó. Vai salvar. Ok. Vou dar um chocão aqui então. Tentar bloquear o save. Não, nem tentou salvar. Ela veio pra salvar, só que eu não... Ok, mandou bem, mandou bem. Só que aqui... Not today, né? Not today. Beleza. Por onde que ela vai? Ela vai correr retom mesmo? É, correr retom, velho. Ela tá indo pra uma parede que eu posso dar um mindgame. Bom, ela não ficou aqui. Ah, lenda, né, velho? É bom, às vezes, tipo, tu chegar num looping... E tu... Em vez de ficar no looping, você só chega nele e sai. O killer vai bugar, tá ligado? É uma boa tática que eu fazer isso, velho. Vem cá, amiguinha. Tá capaz, por favor? Pronto, morreu. Não tinha como ela atacar. Mas ninguém tá dediragem, aparentemente. Então é só sair batendo mesmo. Nice one, meu irmão. Beleza. Vamos ver se tem um ganchinho por aqui. Tem um ganchinho. Será que essa menina já morre? Eu não faço ideia se ela já morre, velho. Vamos ver. Não, não morre. Inclusive, é a primeira dela no gancho. Ok. É que tinha muita claudete, eu buguei, mano. Ih, a menina tá aqui, ó. A gente vai achá-la, com certeza. Ela tá aqui atrás, ó. Ah, ela foi lá pra trás. Ah, lenda, se eu dar um chuchinho aqui, vai nela, velho. Ou será que ela saiu correndo? Ah, ela saiu correndo, né? Ela não ia ficar ali, ela não é doida. Ela não é doida? Sei lá, só se ela achar que eu não vi ela, né, mano. Que eu não a vi. Fico pra cá e vim pra cá. Ok. Aqui tem janela? Não, não tem. Nice. Ih, a menina pulou do gancho. A lenda, viva, velho. A lenda. Será que ela vai ficar nessa palha? Não, só saiu correndo pra lá mesmo. E aqui também não tem palha que o cara já gastou, pelo que eu lembro, eu acho. Não, foi na outra que ele gastou, ok. Ela vai dropar a checa ou ela vai... Ah, ela vai dropar a checa, quer nem saber, né? Quer nem saber, amiguinha. Uhul! Ia dar bom, velho. Tipo, foi um bait bom, só que eu queria acertar ela, tipo, do outro lado, tá ligado? Isso é muito engraçado. É muito bom fazer isso, tá ligado? Tu finge que vai pra palha e tu volta já dando hit na janela. O cara passa cola na janela e toma um hit por fora, tá ligado? Muito engraçado fazer isso, velho. Ok. Bom, pena que aquela outra mina lá fugiu do gancho sozinha. Isso é muito triste, velho. Isso é muito triste, mano. Deu um coube de quatro... Mano, ultimamente eu tenho sofrido muito esses coubes, viu, velho? Ah, não achei a mina. Eu tenho sofrido muito esses coubes, velho. 4%, sacando o normal, não. É 4% a chance do fugir do gancho sozinho e os caras tão fugindo toda hora, velho. Em live já aconteceu umas três vezes na mesma live. Agora gravando já aconteceu de novo. Eu tô extraindo isso aí. Acho que aumentou pra 44%, velho. Porque não é possível, meu irmão. Não é possível, velho. Geralmente os caras tentam só quando já tá acabada a partida, né? Já tava acabada. A mina conseguiu sair. Se ela conseguir achar a hatch, vai ser muita cagada dela, velho. Vou ficar tixe, velho. Vou ficar tixe. Mas de qualquer forma, no geral, foi uma ótima excelente partida, velho. E se eu achar ela, é bom porque ela foi pro gancho uma vez só, tá ligado? Então, né? É very nice. Tá chutado ali ainda. Pra que ela não tá? Só se ela não trocou no armário. O choque não pega quando o cara tá dentro do armário, tá ligado? Pra que a gente achar ela. Ela deve tá agachadinha em algum lugar procurando na hatch, tá ligado? E eu não acho essa hatch nunca, velho. Meu Deus do céu, mano. Talvez se ela chegar perto de mim, se eu chegar perto dela, ela vai entrar no armário. Então, eu nunca vou achar ela. Vou dar um choquinho aqui já, então, que já recarregou. Opa! Opa! Natorei, natorei, nananá. Tinha que ela ter dead high, mas não tinha mesmo, não. GG, hein, toma, mano. Aí, ó. Dock up, né? Não tem nem como. Não tem nem como. Dock up demais, velho. Nice, mano. GG, velho. Nice, GG. Dominamos muito bem a partida. Foi uma excelente partida, velho. E com um perk só, né? Tipo, praticamente sem perk. Esse perk não serviu pra nada. Tipo, pra nada mesmo. O item de ninguém acabou, nem nada. Então, tá ligado? GG, mano. Então, tá aí, galera. Então, tá aí. Espero realmente que você tenha gostado desse videozinho. Uma nova série do canal. Ainda tô decidindo o nome. Eu acho que eu já decidi o nome até mandar o vídeo aí. Mas eu ainda tô pensando no nome direito pra essa série, fechou? Mas vai ter o nome. Relaxa que ela vai ter o nome. Easycamper, o cara me mandou. GG, GG. Eu camperei demais. Nossa, eu camperei muito. Eu enganchava o cara. Ficava na frente do gancho de parada esperando todo mundo salvar, velho. Eu sou muito camper. Ninguém merece, né, velho? Então, tá aí, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Me diz aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes essa série pro canal. Que eu continue essa série. Nossa, essa série pode ser infinita. Tipo, tem infinitas possibilidades de builds, de killer, tá ligado? Tem muita coisa pra fazer de verdade. E espero realmente que vocês tenham gostado, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E se inscreve no canal.